Como novela O nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela Que eu vi na TV Tantas imagens Cada cena de amor eu decorei, guardei no peito Só amei você Foi contagem regressiva para o fim da nossa história De amor Intervalo de paixão só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão Eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do amor tomada um Foi o momento decisivo em que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada dois Foi o último capítulo pra nós dois Nada estou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Foi contagem regressiva para o fim da nossa história De amor De amor Intervalo de paixão só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão Eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do amor tomada um Foi o momento decisivo em que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada dois Foi o último capítulo pra nós dois Nada estou daquele nosso amor Silêncio no estúdio do amor tomada um Foi o momento decisivo em que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada dois Foi o último capítulo pra nós dois Nada estou daquele nosso amor Só minhas lágrimas A essas horas ela tá curtindo a vida Enquanto eu tô em casa vivendo a rotina de sempre Metendo álcool na mente, pensando na gente Minha boca se refusa Outra que não seja dela Meu coração não tira o pé Não quer mudar de ideia Enquanto isso ela tá por aí Levando adiante a vida sem mim Vou fazer jus à minha fama Vou deixar meu coração vir a gelo O amor não vai passar da cama O oficialmente agora eu tô solteiro Vou fazer jus à minha fama Vou deixar meu coração vir a gelo O amor não vai passar da cama O oficialmente agora eu tô solteiro O oficialmente eu tô solteiro Respeito Lula Respeito Lula A essas horas ela tá curtindo a vida Enquanto eu tô em casa vivendo a rotina de sempre Metendo álcool na mente, pensando na gente Minha boca se recusa, outra que não seja dela Meu coração não tira o pé, não quer me dar ideia Enquanto isso ela tá por aí Levando adiante a vida sem mim Vou fazer jus a minha fama Vou deixar meu coração virar gelo O amor não vai passar da cama Oficialmente agora eu tô solteiro Vou fazer jus a minha fama Vou deixar meu coração virar gelo O amor não vai passar da cama Oficialmente agora eu tô solteiro Oficialmente eu tô solteiro Oficialmente eu tô solteiro Morei um tempo no fundo do pulso Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabia o que cê faz com essa saudade sua E vou continuar Simbora meu parceiro Nick Coppicia Magno Amarão Motos Taca Moda Ana Neri Kenio Alves Tomara Tela Tony Vex Tem que respeitar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabia o que cê faz com essa saudade sua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabia o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Nem precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem E você tá com ele E você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Simbora meu parceiro João Pedro Cedês Leo da Gega Michel Divulgações Moral de São Miguel do Aleixo Maxwell Cedês Claudinho Divulgações P. Gabriel Cedês Tamo junto Nem precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem E você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Me diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Tá na cara que a gente não aguento mais Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente não aguento mais O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente não aguento mais Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Eu chorei demais Eu corri atrás Se quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai nasce outro Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém Ei, ei, ei A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida E você de hipotia, Yuri Góis a boneca, você da mídia Raíssa Oliveira, Gordinho Peppa, pica pra o CD Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida Ai, 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 ai No ranking de amores da minha vida Isso é Caíla Alves Com a produções Bora Magno, Bora Maurício Tem que respeitar o brega, viu? Simbora! Isso é Caíla Alves Sabe um casal que briga mas se ama Sabe um casal que todo mundo torce Sabe um casal tipo aquele de novela É assim com ele e ela De bem é vida, de mal é desgraça A baqueira e o ladrão de sada Que agora chora E o Brasil inteiro implora Boneca, volta pro Coscó Boneca, volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Boneca, volta pro Coscó Boneca, volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Boneca Sabe um casal que briga mas se ama Sabe um casal que todo mundo torce Sabe um casal tipo aquele de novela É assim com ele e ela De bem é vida, de mal é desgraça A baqueira e o ladrão desatar Que agora chora E o Brasil inteiro implora Poneca, volta pro Coscó Poneca, volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Poneca, volta pro Coscó Poneca, volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Poneca Poneca, volta pro Coscó Sentimento é grande A gente nega Se a nossa pele acordar carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo o amor com a gente Insegurando o amor com a gente Segura no meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo o amor com a gente Você curando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na pele Vai entregando você Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois me prendi demais a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh minha amada Oh minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida deve ser De alegria Porque eu te amo tanto Guilherme Guilherme Slough Pablo Leiland Life Tec Provedor Firmino Schwarzk Karibura Lonique Copos E Cia Papal E Posse A loja que me vejo Quando é noite de regresso Quando é noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De alegria Oh minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De alegria Porque eu te amo tanto Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando os seus lindos lábios Me apaixonei Momentos felizes Vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou A saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Que eu não posso ouvir É que ela recorda Típicos lanches Típicos lanches Júnior Souza Mike Barbeiro Irmão Ítalo Lamarão Motos Daniel Moreira Firmino Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando Beijando os seus lindos lábios Me apaixonei Me apaixonei Momentos felizes Desvivemos Desvivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou A saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir É que ela é corda triste Um amor que perdi Dizem que homem não chora Quando senti saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Não toque essa música Que eu não posso ouvir É que ela é corda triste Um amor que perdi Dizem que homem não chora Quando senti saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Música 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 Estou sozinho, me vi outra vez O amor se desfez, não me deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não foi nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ter Simbora meu parceiro, John Estúdio Evans Jaja Fit, Magníficos Lanches João Vitor Cabo Esbaixo Irmãos Vilar Pablo Life Deck Marilisa Suyang Tamo junto Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conselho Pensamentos absurdos Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar Você é meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Esse toca Esse toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia amo mais Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia amo mais Brito, divulgações Carra, produções Pablo e Leilani Da Life Tech Provedor Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar Você é meu único amor Só você me beijou Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te trair Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Ei, se toca Ei, se toca Ei, se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia amo mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais Eu te amo Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais E não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Simbora Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Eu pegando outra novinha Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vá, 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 Vá Apagou as fotos do teu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem, me arrisquei Na tua resposta, me belisquei Falou com muito jeitinho Assim você matou papai Usou até apelidinhos Agora eu tô querendo mais E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na tua cama sei que tem de sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na tua cama sei que tem de sobra Me adota Paredão, paraíso das flores Galera da M-Ris Meu parceiro Fael, Leozinho da Comercial Aliança Jonas Cedes, Estourado de Feira Adriano Cedes Gabriel Cedes, Magníficos Lanches Apagou as fotos do teu ex Mais de uma semana que não posta nada Caio na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagens Me arrisquei Na tua resposta, me belisquei Falou com muito jeitinho Assim você matou papai Usou até apelidinhos Agora eu tô querendo mais E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na tua cama sei que tem de sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na tua cama sei que tem de sobra Me adota Simbora meu parceiro Nathan Reis Jindinho, John Estúdio Evans K Produções, esse é Caino Alves Respeita Me adota Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você não arrumou Cadê o melhor que eu que você não arrumou Rodô na chuva João Pedro Cedês Cunhado Xiaomi de Feira de Santana Kleber Cell Rodrigo Tapetes, o melhor do Brasil Custa Serrote Paredão, casa e construção MV Divulga Cadê suas amizades e os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você não arrumou Cadê o melhor que eu que você não arrumou Rodô na chuva Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você não arrumou Cadê o melhor que eu que você não arrumou Márcia e Léo da Comercial Aliança Maurício Chilba, Firmino Churrascarim Pura Italuuri, Santa Maria, Genildo Góes, Sistema VIP Márcia e Léo da Comercial Aliança Respeito brega E mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu tapo Da mão caiu o copo E doeu Oh, se doeu De encontrar assim do nada Sua boca grudada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Quis fazer fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei Pra trás E mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Vou seguir a vida E dar mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu tapo Olha quem eu tapo Da mão caiu o copo E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca grudada no outro cara E doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei Pra trás E a cada gole foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei Pra trás Chorei, mas não olhei Pra trás Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu te superei Aí me liga Aí me liga E me pergunta como eu tô Aí insiste E me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Eu tô nessa dose Que você tá bebendo Eu tô nessa foto que você tá vendo Eu sou a ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Eu tô nessa moda que você tá ouvindo Eu tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Amava Lamarão Motos José Valdo Mota J.I.A. Sensoria Contábil Rodrigo Max Da Simabel Tia Jaque Maiko Batatas Fritas Itabaiana E queimitinho Aí me liga E me pergunta como eu tô Aí insiste E me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Eu tô nessa dose que cê tá bebendo Eu tô nessa bota que você tá vendo Eu sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Eu tô nessa moda que cê tá ouvindo Eu tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Eu tô nessa dose que cê tá bebendo Eu tô nessa bota que você tá vendo Eu sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Eu tô nessa moda que cê tá ouvindo Eu tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Nossos amigos pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E se arrependa e se arrependa amargamente E sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando mal 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 R&M Gravações Lamarão Motos Tony Melo Rayov Turino Tyler Borges Pizza do Braz Diego Sancir Emerson Isley Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E se arrependa amargamente E sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai consaltar De um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo Eu não viu sem mim Odei, odei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo doidinho Pra ser iludido de novo Olha o bobo doidinho Pra ser iludido de novo Lamarão Motos Vinícius Leverados House Tiago de Rui Sandra Andrade Bruno Bittencourt Fábio Pamplona Rodka Slope Increspeitável Alô Porto Grande Itabaiana Glória Aqui da Pan Ilha das Flores Alô Aracaju Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia eu voltar Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo Eu não vivo sem Rodei, rodei Não achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo doidinho Pra ser iludido de novo Olha o bobo doidinho Pra ser iludido de novo